O que pretendo fazer neste vídeo é uma demonstração para que compreendam a regra da derivada do produto. Vamos então começar com a definição de derivada. Se eu tenho uma função f de x e se quiser a sua derivada, por definição, a derivada do meu f de x, o meu f' de x, vai ser o limite, quando h tende para zero, de f de x mais h menos f de x, isto tudo sobre h. Se quisermos visualizar o que é isto, é o declive da reta tangente ao gráfico da função. Mas agora, o que eu quero fazer é uma coisa um pouco diferente, mas muito interessante. Quero determinar não a derivada de f de x, mas a derivada do produto de duas funções, f de x vezes g de x. E seria bom chegar a um resultado simples, que seria a regra da derivada do produto. Posso aplicar apenas a definição de derivada ao produto destas duas funções, que vai ser o limite quando h tende para zero e no denominador vou ter h e vou escrever um traço de fração grande, vou ter uma expressão racional de denominador h. No numerador vai ficar f de x mais h vezes g de x mais h e a isto vou subtrair f de x vezes g de x, isto tudo sobre h. Vou deixar um espaço grande e já vão perceber porquê. Ora, até agora o que fiz foi só aplicar a definição de derivada, mas em vez de aplicar a f de x, apliquei-a a f de x vezes g de x. Agora, porquê é que deixei este espaço grande aqui? Porque agora vai ser preciso para a manipulação algébrica que vou fazer. Não sei como calcular este limite e não parece nada óbvio o que posso fazer. O que vou fazer aqui parece um truque. Não é nada simples de se descobrir por si só. Talvez passadas algumas horas a fazer muitas tentativas, alguém conseguisse lá chegar. Alguém poderia dizer, vê, posso adicionar e subtrair aqui o mesmo termo. É isso, posso fazer uma manipulação algébrica e obter o que todos conhecemos por regra da derivada do produto. Então, o que é que eu adiciono e subtraio? Vou dar uma pista. Então, se fizermos menos f de x mais h, g de x, eu não posso apenas subtrair. Se subtrair, tenho também que adicionar o mesmo. Assim, não altero o valor desta expressão. Portanto, mais f de x mais h, g de x. Não alterei o valor, apenas adicionei e subtraí a mesma coisa. Agora, isto pode ser manipulado algébricamente. Há maneiras interessantes de o fazer para nos levar à tão desejada regra da derivada do produto. Se estiveres inspirado, aconselho que pares o vídeo para tentares fazer. Continuando, vamos explorar então esta expressão. Tudo o que aqui está será igual ao limite quando h tende para zero. O que vou fazer é ver com atenção esta parte da expressão. Vamos colocar em evidência o f de x mais h. Então, vamos ter f de x mais h vezes o que lá ficou. g de x mais h menos g de x. Então, aqui vai ficar g de x mais h menos g de x. Tudo isto sobre h. Isto é esta parte aqui. Ainda falta isto tudo, que também está sobre h. Vou marcar isto aqui. Nesta parte aqui, também posso pôr em evidência, mas agora o g de x. Então, vai ficar g de x vezes f de x mais h menos f de x. Tudo isto sobre h. Agora, podemos aplicar as propriedades dos limites. Então, o limite do produto é igual ao produto dos limites. E o limite da soma é a soma dos limites. Então, se eu utilizar estas duas regras, posso reescrever toda esta expressão. Vai ficar o limite quando h tende para zero de f de x mais h vezes o limite quando h tende para zero de g de x mais h menos g de x. Tudo isto sobre h. Acho que já estás a perceber o que é que isto vai dar. Isto é mesmo muito interessante. Além disto, temos de continuar. Isto é mais o limite quando h tende para zero de g de x. E estou a utilizar cores diferentes para se ver melhor. vezes o limite quando h tende para zero de f de x mais h menos f de x. Tudo isto sobre h. Vou colocar parênteses. Tudo o que fiz foi aqui o limite da soma, que deu este limite mais este limite. E a mesma coisa com o limite do produto, que é o produto dos limites. Utilizei as propriedades dos limites. Vamos agora ver o que obtivemos. O que é este limite aqui? O limite quando h tende para zero de f de x mais h. Bem, isto vai ser f de x. E agora, outra parte muito interessante. O que é isto? O limite quando h tende para zero de g de x mais h menos g de x. Tudo isto sobre h? Ora, isto é a nossa definição de derivada. Esta é a derivada de g. E a derivada de g é o nosso g' de x. Temos aqui uma multiplicação. Temos o limite quando h tende para zero de g de x. Ora, como aqui não há nenhum h, fica apenas g de x. Este último limite, o limite quando h tende para zero, e estamos perto da nossa meta, de f de x mais h menos f de x, tudo isto sobre h. Bem, esta é a definição da derivada de f de x. Este é o nosso f' de x. Então, fica vezes f' de x. E chegámos onde queríamos chegar à derivada de f de x vezes g de x. Posso escrever isto de um modo mais condensado. Ou seja, é igual a f de x vezes a derivada de g de x mais g de x vezes a derivada de f de x. Outra maneira de dizer é a primeira função vezes a derivada da segunda mais a segunda função vezes a derivada da primeira. Esta é uma demonstração da regra da derivada do produto. No entanto, existem outras demonstrações.